Judiken Sebenhaca Birgir, dublada por Paget Brewster, é nomeada CEO da empresa de seu pai, e forma um birgion para tentar parar, compensar os danos que os produtos da empresa trazem neste spin-off animado de Harvey Birman, ator nem na lei. Em um escritório no Sebenh Sebenh, Judiken Sebenh, Paget Brewster, fala com alguém ao telefone sobre como ela só é apaixonada pelo trabalho que faz à noite. — Posso te contar qualquer coisa — ela diz à pessoa do outro lado do telefone antes de fazer seu pedido de ramen, já que ela está pedindo comida para a viagem. Como era quando Harvey Birman estava praticando direito na empresa de seu pai, Judi é muito mais feliz lutando contra o crime como Birgir, em seu jeito desajeitado e quebrando coisas. Quando ela recebe a notícia de que seu pai, Phil Ben Sebenh, morreu, ela não acredita no começo porque ele fingiu sua morte tantas vezes. Phil não tinha um plano de sucessão, mas quando o cão com o chapéu de balde, John Doman, a chama para a reunião do conselho, onde seu sucessor é nomeado por um imitador de Phil, a seu pedido, Judi fica horrorizada ao descobrir que o sucessor de Phil é Birgir. Você tem que lembrar que Phil tendia a esquecer quem Birgir realmente era, e ele gostava da atitude de assumir o controle de Birgir. Ela desliza e cai em seu escritório, graças à sua nova assistente meio carinhosa Gillian, que é ter Donoui, com um G, duro, como ela aponta para Birgir. Birgir encontra sua amiga, e especialista em mentes Meredith, Nejin Farsad, em seu escritório. Meredith sabe que Judi e Birgir são a mesma pessoa, tanto quanto Birgir nega. Meredith quer perguntar a Judi como ela está processando a morte de Phil. Mas tudo o que ela quer fazer é falar sobre a energia do grande pau balançando, de Birgir, e como Judi é uma perdedora. Mas como Birgir continua quebrando coisas, pegando criminosos e não realmente administrando a empresa, o preço das ações despenca. Envolvendo a chefe de relações públicas Charley, Lorelay Ramírez, que esperava se aposentar aos 45 anos. O Brian, Rob Delaney, que está tentando colocar uma luz verde em seu banheiro que converte o que você come, e cocô imediatamente em fertilizante. Mas o problema é que as plantas que crescem a partir dele têm gosto de merda, literalmente. Isto é, até que o banheiro tenha vontade própria e coma um cientista. Então as plantas feitas com fertilizante têm um sabor perfeito. Birgir tenta derrotar Brian e o banheiro, antes que ele coma a cidade inteira. Mas enquanto isso a empresa está indo por sua própria privada. Birgir pode administrar a empresa, ou é uma ideia melhor para Dude administrá-la. Ao contrário da sensação episódica de Harvey e Birman, Birgir vai se sentir mais como se tivesse um arco de história, consistindo principalmente em Dude tentando sofrer e tentar impedir que o escritório de advocacia de seu pai falisse. Enquanto seu alter ego Birgir continua a ser um super-herói feito por si mesmo, sem poderes, mas com muita agressão para lidar. Claro, cada episódio provavelmente terá um inimigo ou uma invenção que sairá do controle que Birgir e o Bard e Tim precisarão derrotar. Birgir precisa manter o bico molhado, por assim dizer, no jogo do crime. Mas ter Dude e Birgir brigando no cérebro de Dude será engraçado, e um pouco comovente, de assistir. Além disso, ver a equipe Bard relutantemente ajudar Birgir e quebrar tanta merda quanto ela será engraçado. Essa equipe inclui Paul, Tony e Ali, que trabalha nas cadeiras de massagem no saguão do prédio Seben e Seben. Birgir o torna um agente júnior, dando-lhe asas de plástico como um piloto de avião daria a uma criança. Os personagens secundários sempre foram a espinha dorsal do show original, Birgir era um deles. Lembre-se, e já vemos evidências de que eles tentarão manter Dude. Birgir na linha, com resultados mistos. Briuster interpretou Dude e Birgir na série original, e continua a interpretá-la aqui, dando a ela a combinação perfeita de agressividade e vulnerabilidade. Ao longo de sua carreira, Briuster exibiu peças dessa variedade. Mas nada uniu esses dois aspectos de sua habilidade da mesma forma que Dude e Birgir. E essa vulnerabilidade agressiva nos diz que Birgir não terá problemas em realizar seu próprio show. E aí E aí